Oi gente, tudo bem? Bom dia! Vamos finalizar nossa postilha de geografia, tá faltando somente algumas páginas aí pra gente colocar fim a mais uma unidade. Estamos finalizando aí, quase chegando na reta final do segundo bimestre, né? Lembrando que ele acaba aí, é, iniciozinho de julho, nós temos uns dias ainda pela frente, mas estamos quase concluindo o capítulo. Na página 50, ele vem trazendo pra gente a respeito do assunto de Serra Pelada, já meio que toquei no assunto com vocês na videoaula anterior, e vamos saber que episódio foi esse, tá relacionado com o tema de mineração, tá? Extração de ouro no Brasil. Tá contando um pouco da história desse episódio de Serra Pelada. Acompanha comigo, você pode grifar todo esse trecho, essa aba de conexões, que tudo isso aí é importante, tá? Um exemplo marcante de grandes e rápidas transformações na sociedade e em sua paisagem por conta da atividade da mineração ocorreu no estado do Pará, durante a década de 80, no atual município de Curionópolis. Curionópolis. Foi estabelecida a maior mineração de ouro a céu aberto do mundo, a chamada Serra Pelada. No ano de inauguração da mina, foram extraídas e comercializadas 10 toneladas de ouro e cerca de 30 mil garimpeiros chegaram ao local. Quando o garimpo na região foi interrompido, em 1992, por ordem governamental, a Serra Pelada já não existia mais. Havia em seu lugar uma cratera com 200 metros de profundidade. A mata nativa do local foi destruída, o processo de erosivo se intensificou, As águas dos rios foram poluídas com mercúrio, restando atualmente uma pequena comunidade no local. Então você vê, de uma grande formação rochosa, virou um buraco, uma cratera, por causa da erosão que é provocada na atividade mineradora. Sem contar que o solo e os rios da região ficaram poluídos, porque eles usavam mercúrio para separar o ouro das suas impurezas e isso acabou contaminando também a região. Depois que o ouro se esgotou, a maior parte desses garimpeiros foram embora e hoje uma pequena comunidade que ainda vive e habita o local. Página 51. Grifo ali em cima comigo. A atividade mineradora no Brasil é fiscalizada por órgãos governamentais estaduais e federais, como o Departamento Nacional de Produção Mineral, DNPM. Fiquem atentos a esse órgão aí, que é ele que é responsável em fiscalizar toda a atividade mineradora no Brasil, tá? Vamos falar de exploração mineral e instabilidade política. Como você verificou, os recursos minerais são importantes para o desenvolvimento de qualquer país. Assim, muitas vezes, a exploração econômica de minérios leva a embates entre países ou entre grupos sociais de um mesmo país. Isso pode ocorrer de diversas maneiras. Ao longo da história humana, é muito comum haver guerras pela disputa de áreas ricas em minérios. Atualmente, na região conhecida como Oriente Médio, uma das maiores produtoras de petróleo do mundo, vários conflitos e instabilidades políticas muito graves acabam ocorrendo ali. Então, nós vemos que existem muitos conflitos, muitos embates que acontecem por conta da atividade mineradora. O Oriente Médio, que é uma parte específica da Ásia, composta por vários países produtores de petróleo, ali as guerras, os conflitos são constantes por conta desse importante recurso natural. Então, infelizmente, a atividade mineradora, além dos impactos ambientais que ela provoca, ela também acaba gerando guerras, embates políticos e disputa entre nações ou grupos. Lá para baixo. Para arrecadar divisas suficientes, os países mais pobres precisam vender grandes quantidades de seus recursos minerais. Isso porque o recurso, em si, apresenta pouco valor agregado, já que costuma ser exportado com pequenas ou com nenhum beneficiamento. Dessa forma, muitas vezes, a dinâmica do comércio internacional, no sentido de aumentar a relação de dependência entre os países. Então, nós vemos aqui que, muitas vezes, os países que têm grandes recursos, na verdade, são aqueles que veem um menor retorno financeiro, porque eles acabam sendo explorados por países maiores e mais potentes, tá? Nossa videoaula de hoje está bem curtinha. Era só para finalizar aí esse assunto. Agora eu vou deixar aqui bastante exercício para vocês fazerem para a gente finalizar esse capítulo. Até mais a gente se vê. Beijo, gente. Tchau, tchau.